Cássia, se eu for comprar hoje na embala, quanto que eu tenho que comprar? Mil unidades? Que é o primeiro milheiro que você falou. Esse é o mínimo que você tem ou não? Posso comprar menos? Não. 25 unidades. Nossos packs tem 25 unidades. E se for caixa de mudança ainda vem menos. Se eu não me engano, vem cinco. Caixa de mudança são caixas maiores, né? Ainda vem cinco. Então, no site você consegue comprar quantidade reduzida. Legal. Vocês estão entregando em todo o Brasil aí, nesse um milhão de faturamento de caixa pra todo mundo. Como é que vocês estão fazendo? É todo o Brasil mesmo? Graças a Deus em todo o Brasil. Estão rodando tudo. Temos, temos caminhão, estamos viajando, né? Tô me sentindo a Magalu agora. A gente tá entregando em todo o Brasil aonde a transportadora permite entregar correio a Primes aqui em São Paulo inteira, né? O nosso próprio flex aqui dentro de São Paulo então a gente aumentou a nossa malha logística. Tá bem bacana. Boa. Então dá pra ter uma entrega rápida e a gente consegue a gente consegue embalagem também num preço bom mesmo não estando em São Paulo que acho que é a dor de muita gente, né? Tem gente que fala, pô, tô longe de São Paulo não consigo um preço competitivo. Então vocês estão entregando hoje um preço competitivo também mesmo pra fora de São Paulo. Mesmo pra fora de São Paulo. Sabe qual que é a minha sugestão pra esse pessoal que tá longe? Me chama pra gente fazer parceria. Aí vocês começam a montar a embalo web aí na cidade de vocês. Aí a gente entrega caminhões. Com mim tá tudo beleza. Carretas. Me chama que eu vou. Legal. É só pra quem tiver interesse na revenda também sabe que tem um mercado de e-commerce aí mas se você tem problema pra comprar embalagem, todo mundo tem problema pra comprar embalagem. Às vezes você consegue aproveitar e já fazer ser a ponte do meio do caminho aí pra você poder revender, né? Isso é legal também. É só ter disponibilidade, gente. Né? Só ter disponibilidade. Porque é um negócio bom. É um negócio bom. Pra montar ele em si tem que ter um uma energia grande, né? João Mar ligado no 220. O Lucas que não para de trabalhar. Tá aí em todos os eventos. Tenho certeza que ele vai pra todos os eventos aí do Ali representando a gente. Eu que tô mais devagar, viu? Eu já fui, vamos dizer, mais ponta firme. Agora que esses meninos chegaram eles que se resolvam. Eu já disse. Daqui a sete anos eu quero me aposentar. Né? Então, assim, tô deixando com eles aí. Estão com a corda toda. Mas também já trabalhei bastante. Então, pra estar nesse ramo basta ter um pouquinho de energia de força de vontade. No início, algumas pessoas da família até desistiram do negócio, da embala. Ah, caixa. Vender caixa reciclada. Não. Né? Tipo, ah, muito pouco. Ganha muito pouco. Mas, gente. Você achar uma oportunidade de negócio é agarrar e meter a cara. Eu acho que tem que ser assim. Né? Boa. Ô, Ká. Uma dúvida. Você falou de caixa personalizada. Vocês fazem também? Como que funciona esse processo? É um processo que eu preciso de mais quantidade? Você falou aí do tal do clichê, né? O que é esse clichê pra galera entender? Fala um pouquinho pra quem quer ter uma embalagem personalizada. Pode ser o saco, pode ser a caixa, só na caixa. Como funciona? Automaticamente está comprando o saco já tratado pra ele receber a logo da pessoa, né? Ou alguma coisa que ela queira colocar. Mas eu não posso dar garantia. Por quê? Porque a gente não vai personalizar esse saco. Alguém vai personalizar. Então, vou entregar pra você e você vai personalizar. Então, não posso dar garantia nisso. Hoje, a gente não personaliza o saco. Mas estamos comprando o COEX já tratado para ser personalizado. Quanto à caixa, sim. A caixa a gente personaliza lá mesmo na fábrica. E aí, vai ter uma faca específica. Por exemplo, pessoas que querem vender, o pessoal pede muito. Garrafa. Quer vender whisky, vinho. Eu hoje não tenho uma garrafa específica. Ou uma caixa específica para essa garrafa, né? E ainda mais porque são tamanhos diferentes. Você pega uma garrafa de whisky, é de um jeito. É um formato. Adivinha, é de outro. Tamanhos. Então, hoje eu não ofereço. Não fomos para essa linha. E aí, o que acontece? Aí, o cliente vem. Ele quer uma quantidade boa. E eu vou fazer para ele. Fechei negócio com a Lê. Vou vender umas 10 mil caixas personalizadas. Ele quer vender whisky. Aí, você vai me dar logo o que você quer colocar. Eu vou mandar fazer o clichê. E vou pedir uma faca que sirva para o molde, para cortar o molde da sua caixa. Porque você quer a caixa num tamanho, sei lá, 20, 30, 15. E aí, eu vou pedir uma faca nesse formato. Digamos que eu não tenho esse formato no meu site. Porque se tiver, fica mais fácil. Já não repassa esse custo para você. Se é um formato exclusivo, aí eu vou ter que pedir a faca também. Aí já é mais um custo. Então, a gente está falando de um clichê que pode sair de, sei lá, mil reais, três mil ou cem reais. Vai depender da informação que você queira colocar ali. Então, isso aí é repassado do meu fornecedor. A gente não ganha com isso. Porque na hora que você sai da embala, é seu. Se você quiser levar para outra fábrica, é seu. Então, não tenho interesse em ganhar nisso. Eu tenho interesse em ganhar na quantidade da caixa. Então, quanto mais unidades você comprar, é o ideal. Por isso que eu te falei. Como nós somos fábrica, não dá para eu fazer um serviço de personalizado de 100 unidades. Vai tomar muito tempo da fábrica. Perde-se muito material. Quando é personalizado, eu não vou aproveitar aquilo ali para algo meu. Então, eu vou ter que programar o pessoal para fazer. Sem unidades, não vai ser possível. Então, a gente pede a partir de 500 mil unidades. E o Lucas, ele é engenheiro. E aí, ele vai cuidar do cliente nesse sentido. Ele pode demorar um pouquinho para responder. Mas é porque é um atendimento personalizado. Ele é o sócio da embala web. Não é o funcionário. Então, ele tem o maior interesse em atender a demanda, a necessidade mesmo do cliente. Falei agora como se funcionário fosse a coisa mais terrível do mundo, né? Mas é que o cara é sócio. E às vezes a pessoa não está sabendo que ele está sendo atendido. O cliente não está sabendo que ele está sendo atendido pelo dono da empresa. E eu acho que isso é uma satisfação muito grande, né? Quando a gente tem esse atendimento, vamos dizer assim, mais VIP, né? Mais personalizado. Eu acho bacana. É um diferencial. Ok, então dentro dessa linha, se eu pegar um modelo que você já tem pronto no site, eu olhei lá uma caixa e falei, ó, eu quero esse tamanho aqui dentro. A partir de 500 unidades, eu já consigo colocar meu logo. Aí, o meu custo vai ser só o clichê, que é só para poder pintar o meu logo. Isso. Dizer que essa caixa é do Alê. É. Aí, vamos dizer que ele colocou lá, universidade, é, universidade do uísque. Tá. Não, o seu é do uísque, lembra? Ah, tá. Universidade do uísque, seu produto, vamos dizer que é o uísque. Eu nem sei se você bebe, Alê. Estou eu aqui falando, você está vendendo uísque. Mas o uísque deve ter uma boa saída. Deve. Eu sei que vinho tem. Eu já vendi vinho também, vinho tem boa saída. Então, vamos lá. Universidade do uísque. Aí, vamos dizer que esse clichê é só as letras. Cem reais. O fornecedor me passou. Não, o Alê, que é a universidade do uísque, é, made in China, é, produto exclusivo, mais um rótulo, é, olá cheguei, mais a logo da sua empresa, preto e branco, é, aí já chegou mil reais, porque eu vou precisar de um clichê desse tamanho, para imprimir todas as informações da sua empresa. Entendeu? Entendi. Então, quanto mais simples, mais barato. E quanto maior o clichê, para aparecer na caixa, maior o custo, mas esse clichê eu pago uma vez só, só para você fazer o módulo. Uma vez só. Legal. Exato, uma vez só. E se sair da EmbalaWeb, você leva o que é seu. É uma identidade sua, a gente não tem interesse em ficar com a gente, né? Legal. Essa é a parte boa. O pessoal já perguntou, o site embalaweb.com.br? Isso mesmo. E aí, pessoal, deixa eu reforçar uma coisa muito importante. O pessoal da EmbalaWeb não chama cliente, viu? Não chama no Instagram, não chama no WhatsApp, não chama em local nenhum. Vocês é que tem que procurar a gente, tá bom? Então, nunca a Camila ou outra pessoa, EmbalaWeb, vai chamar para fazer qualquer tipo de ação que envolva dinheiro. Você tem que ir até o nosso site, adicionar o número que está lá do WhatsApp, e aí sim a gente vai conversar contigo. Ou vai no Instagram, manda uma mensagem e eu mesma vou responder. E o personalizado, a mesma coisa. personalizado, eu indico o número do Lucas, o WhatsApp que está lá no nosso site, que é o pessoal do atendimento do comercial, indica o número do Lucas, tá? Para não pegar números por aí, de alguém se identificando como Embala e acabar fazendo uma transação que não vai te beneficiar em nada, você só vai perder dinheiro, tá? A gente não tem esse procedimento. A gente não tem esse procedimento.